Tá retardado, velho Não, essa eu vou ter que acelerar, pai Cara, não vai dar nem pra alcançar o desgraçado Ai, ele tá... Ai, ele tá assim Deixa eu desligar a música Quer dizer, sai da frente Vamos ver se vai pegar o desgraçado Nem pega Pega E tá pedalando ainda, velho Não sei se eles botaram mais novos radares aqui É uma merda, sabe? Meu, que velho Que esse bicho tá... Tô maluco de radar Duvido que essa merda não funciona, mas não quero pagar pra ver Depois que cai e fica debaixo de uma porra, de uma carreta Não sabe por que mais um gato dessa Olha Cara, 80 por hora, velho Tá rindo por hora Tá 80 por hora Vai se fuder Tá filmando Tá filmando Tá filmando Tá fazendo a descida essa, velho Cara, tá 60 por causa 80, velho Tô maluco É, eu já peguei É, eu já peguei Fui pedalando Fui pedalando, velho Famoso suicida Chegamos, né? Fida louca Fida louca Por isso que eu tenho uma câmera, né? Fala assim Eu participei desse vídeo, né? Olha o outro com o celular na mão Vou estragar o vídeo do cara Que sujo Sabia que não pode, né? Vou pegar a PRF e já pega essa bicicletinha Olha aí 63, velho Meu Deus Que mini grau Olha pro tamanho da panturrilha desgraça Ah, vai descer gostoso, né? Uai, quem já viu Bicicleta descer mais rápido que carro de passeio Vai vendo aí depois dos 6.67 Descer da montanha sem fazer manha Violinha Descer é fácil, quer ver subir? Vou apontar uma galinha ali Quer subir, mas solta Descer é fácil, quer ver subir Vou apontar uma galinha ali Vou subir, mas solta Tá cansando, tio? Fica atrás, seu louco Tô com muita pressa Mais um Pra fazer nossa senha Uma escolta Aí o cara me riu Vamos lá, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tá faltando a rir aí, cara Vamos treinar essa pantorrilhazinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, 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 dale Vamos, vamos Uhum Olha aí Ah, meu caralho Anda, zero, vela Foi igual aquele bagulho de energia elétrica Aham Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uma hora que tá indo Tá excelente a bicicleta Tá cansando já, filho? Pedala essa porra aí Super mal Você tá com pressa Eu tô de boa Falei que ia chegar a 10 horas Lá na porra Atividade Falei que ia chegar a 10 horas Lá na porra Cara, a 10 horas Vamos zoar até o final Aqui da estrecha E a gente vai embora Super mal Velho Eu já andei em bicicleta pra caralho Ó os caras levando motores de eólica Agora se fosse uma loira gostosa Tá que tudo bem, né? Vai tomar Bunda do cara Bunda do cara Vou botar uma banana na bunda dele Tá bacana, velho Acho que tá no Super Mario É Vai lá Vai lá É É É É, velho Pichou louco, velho Olha só Tá um tremendo a porra Então tenta já, velho Tem que passar por aqui Que vai achar que tu é o treinador dele, velho Olha lá, olha lá, vagabona Olha lá Pedala essa bagaça Pedala, 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 pedala Você vai colocar lá depois os comentários A viagem mais louca da minha vida Dá um monte de GTA que eu não levo aí Tô filmando a retardadice do louco mesmo Outro queimou a azulona Nossa, essa loja passa Do jeito que ele tá respirando Passar do lado essa porra de torrada ali Nossa, vai dar uma tosse do caralho Nossa, vai dar uma tosse do caralho Queimando, né? Queimando, né? Queimando, né? Ainda, mas Ano, mas Ano, mas Ano, mas Até a próxima video Fui